E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje com essa maquinona aqui na sua tela AV8B na de ataque AV8B na de ataque é eu tava estava no mês de dezembro Oi pessoal tô tava olhando os vídeos do do canal eu acho que eu postei um vídeo incompleto do da GBU Qual que é essa aqui 38 né GBU 38 no o sistema de no mapa F10 eu tava olhando lá parece que o vídeo não ficou bom tem algumas coisas inconsistentes o problema é que os caras durante a pandemia da alguns anos atrás e aí falaram que esse essa aeronave tava pronta eu rir na hora pronta tá certo tá pronto na visão de quem sua de quem pagou aquele monte de dólar por isso aqui os cara é foda fi e o pro é esse aqui ainda na data de hoje com a data de hoje 8 do 12 8 do 12 de 23 e estão dizendo que isso aqui tá pronto pronto o trem tá cheio de bug a coisa tá feia dá para empurrar com a barriga dá né já pegaram o dinheirinho deles né fazer o que né vou meter a língua final de ano né a única oportunidade que eu tenho para meter a língua neles é agora mas tudo bem eu tava olhando o vídeo lá tinha uma coisa errada lá eu vou refazer o vídeo aqui vamos lançar GBU 38 não forma do mapa F10 quando você pega as coordenadas você eu vou carregar aqui para o vídeo não ficar logo a ideia é só refazer o vídeo para lá let's fly vamos voar beleza deixa eu carregar aqui deixa eu ir direto lá para o mapa é para o F7 e eu mostrar os alvos para vocês beleza beleza vou colocar Alt mais C aí o mouse é alto habilita o mouse aqui onde eu tô com o mouse aqui vou jogar uma bomba de GPS bomba de GPS onde eu tô com o mouse a direita vou jogar outra bomba de GPS vou virar lá para o F10 beleza tira esse aqui tira esse aqui é bem aqui do lado então ele está a nossa frente à esquerda vai ser moleza o vídeo vai ser curtir pessoal curtinho beleza a ideia aqui esse alvo onde eu estou estou em cima do mouse e esse a peraí esse alvo onde estou o mouse e esse alvo onde estou com o mouse seja destruído quando eu voltar aqui quando lançar as bombas deve ter alguma coisa parecida aqui a ideia é refazer o vídeo parece que o vídeo não ficou bom tem algumas coisas erradas lá ficou errada porque esse é o pessoal do raiz e banho sempre faz cagada aqui no DCS eu não sei porque que os caras não reclama a gente paga um montinho de dólar por esse módulo aqui e o trem tá daquele jeito né tá danada bora lá deixa eu ver aqui e é marque label você seleciona bem no meiozinho e dá um zoom aqui esse trem de zoom é para ficar mais é mais próximo possível da realidade meu pessoal que é dado de GPS vou clicar com esquerdo vou selecionar aqui vou colocar hashtag de ditator pede pato um esse é o alvo um e vamos passar para o alvo dois e marque label bem no meizinho e seleciona hashtag de ditator de pede pato dois antes era zero agora não precisa mais antes até colocava um zero agora não precisa mais só esses dois eu vou jogar duas bombas de GPS uma aqui outra aqui copiou vamos lá para dentro da aeronave opa seleciona a tela e beleza eu coloquei aqui na ranuei para já é para andar mais rápido esse sistema do F10 lá você consegue acessar as coordenadas e de duas maneiras quando você ainda não decolou peraí você vem aqui em CAS vai carregar duas sequências de coordenadas aqui peraí deixa eu mostrar o comando e não senão não adianta né no meu caso aqui é porque eu mudei o comando pessoal peraí peraí cadê é esse aqui ó eu chamo ele de target location target location se você olhar aqui na tela do lado esquerdo aqui ó é isso aqui ó e ele tá zero porque eu mudei para facilitar a minha vida né quem tem que sofrer é mulher grávida peraí e aí eu vou acionar depois depois que eu fui lá no mapa f10 e peguei as coordenadas vou dar é zero aqui para carregar as minhas coordenadas então eu tenho a é alvo um e dois um e dois um e dois beleza agora vamos decolar e depois a gente termina de configurar é só configurar um negocinho aqui para esse cara não ficar buzinando na minha no meu ouvido hoje é sexta-feira não tô a fim de escutar barulho não e peraí peraí só colocar minha rota aqui para vocês aí depois que eu terminar de lançar essa bomba aqui eu vou mostrar um negócio e esse aqui é meu plano de voo dá para vocês verem aí beleza beleza tá tudo ok deixa eu ver aqui eu desliguei o que o que vai decolar e vou terminar de configurar o armamento beleza bora lá e deixa eu só destravar aqui gravou beleza let's fly vamos voar pessoal hoje é sexta-feira eu só tô refazendo o vídeo e o vídeo que eu postei tinha uns negocinho errado lá por culpa da razibaba não é minha culpa não pessoal subindo let's fly vamos voar vou chegar a 150 beleza 150 sobe barata trem de pouso passar para o modo de navegação e o alvo vai estar aqui do lado a minha esquerda então vai tá pertinho o vídeo vai ser curto pessoal eu tô ligando piloto automático tô tirando um pouco de potência e tá tudo ok deixa eu só configurar o meu camaramãe lá beleza o camaramãe tá aqui então vou jogar um aqui um alvo aqui a minha esquerda e outra direita bomba de gps a beleza depois que você vai lá no mapa f10 você vai dar w pre-incremento o dd no meu caso aqui é windows mais ww pre-incremento como eu já configurei no meu controle aqui e esse comando aqui vou fazer direitinho para retificar o vídeo anterior eu vou dar w pre-w pre-incremento a beleza vem aqui em o dgp vai colocar um e vai dar é só isso com esse comando aqui ele vai carregar todo esse salvo aqui ó e aquele comando que eu acabei de dar ele vai carregar tudo isso aqui beleza beleza vamos sair dali eu vou colocar agora master arma ag aqui ó quando eu dei o wp opa onde opa ajuda aí tela aqui onde está o salvo ó eu vou pior vamos selecionar armamento que no meu caso aqui é gba o oitenta e trinta e oito a ela aqui ó eu vou colocar aí tem gps que é o salvo é o salvo agora como eu faltei 12 12 ao 12 só isso Observe que já tem uma linha vermelha lá. Vou girar para a esquerda. Ih, está pertinho demais. Pera aí, deixa eu dar uma distância aqui, pessoal. Só acelerar um pouco aqui. Isso aqui é um vídeo de retificação, viu, pessoal? Não é culpa minha, não. Culpa da Razibã. Sempre é culpa deles. O produto é deles. Só dar uma distância aqui. Vou sair de safe para IN. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Final do ano, o vídeo tem que ser curto. Tudo ok? Virando para a esquerda. Estamos a 8 mil pés. Eu acho que vai ser suficiente. Olha lá, ó. A ideia é que atinja os dois alvos, né? Espera aí que eu vou mostrar para vocês a tela carregada aqui. Só ele alinhar aqui. Beleza. Vou colocar o sensor lá no sol, lá aqui, ó. Olha lá. Está faltando nada aqui, não? Deixa eu alinhar isso aqui, pessoal. Aqui que está perto demais. Já estou dentro da zona de lançamento. Ei, ai, ai. Bomba descendo! Uma. Duas. Ixi, o vídeo foi mais curto do que eu imaginei, filho. Deixa eu dar uma pausinha aqui, pessoal. É que ele estava perto demais. Desculpa aí. F6. Essa é a bomba 1. F6. Essa é a bomba 2. Então. Bomba 1. Bomba 2. Deixa eu ir lá para o F7. Beleza. Como eu falei. Vou atingir esse alvo à esquerda e essa à direita. Essa é a 1. Não. Essa é a 1. Essa é a 2. Deixa eu ir lá para o F7. Aqui e aqui. Ih! Ah! É, pessoal. Que não tem jeito, não. Eu diria que temos 50% de acerto. Beleza. Deixa eu ir lá para o F10. É, como eu falei aqui, ó. Ela acertou esse alvo e errou esse alvo. É, bomba de GPS, pessoal. E já foi 12 minutos. Peraí. F7. Eu vou ver se eu consigo postar outro vídeo da seguinte maneira. Em vez de eu carregar o armamento durante o Start Up, que seria o caso ali. Mesmo estando em Runway, o armamento carrega daquele jeito. Eu vou carregar ele durante o voo. É chato, é demorado, mas dá para fazer. Eu só não sei se eu vou conseguir postar o vídeo ainda aí, esse mês ainda. E dessas, vocês vão ver aí. É só acompanhar o canal aí. Isso aqui é só uma retificação do vídeo anterior que eu coloquei aí. Jdempo, AV8B, Nade Ataque. Ela acertou esse aqui e errou esse aqui. Normal, 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 normal. Copiou, pessoal? Naquela esquema, por favor. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se for instrutivo. Ah, é. Eu ia mostrar um negócio aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Observe aqui que você está, hein. Peraí. Sabe aquela situação? Isso na data de hoje, pessoal. Na data de hoje. Pelo que eu vi, antes de eu postar esse vídeo aqui. O pessoal do Razeban. Lá para 2024, 2025. Assim que eles vão atualizar o C-Rail, entendeu? Então vai se preparando. Vai demorar eles atualizar esse aqui. Por causa do F-15. Quando você lança armamento de GPS, o seu sistema de navegação fica sem o Z-Pont. Olha lá, ó. Como é que você faz isso? Você vem aqui em WPRE INCREMENTO. Seleciona e coloca o Z-Pont que você quer. No meu caso aqui, eu quero o 2. E vou dar Enter. Olha lá, ó. Copiou? Só assim você voltar no sistema de navegação, viu? Tanto é que se você for na seta aqui, ó. Copiou? Só assim você acessar o sistema de novo. Valeu, pessoal? Isso aqui é uma retificação do vídeo anterior. Eu estava olhando lá, tinha umas coisas erradas. Tanto é que eu não acertei um dos alvos. Mas isso aqui é armamento de GPS. O objetivo dele é esse mesmo. Não é pra ser 100% não. Valeu, Fui. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Pelo amor de Deus. O YouTube acha que a gente é empregado dele. Não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu. Fui. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. O YouTube acha que a gente é empregado dele. Obrigado.